Quem sabe o que é para mim? Quando você quase não acreditei O que é para que você me esteja? O que é para que você me esteja? O que é para que você me esteja? Quando você lembra, sabe o que eu ia falar Nem que você mudar, nem que você descer Nunca te imaginei assim Quando dá, não se for nem pensar Não vou voltar a cá e agora é assim que vai ser Com Multishow, você viaja no Planeta Atlântida Eu preciso acreditar que depois de tanto tempo Eu iria me ligar em você, não posso acreditar Não vou voltar a cá e agora é assim que vai ser Quando dá, não se for nem pensar E eu não sei o que eu vou lá É que você mudar e que você cresceu Mas a minha mente vai ter assim Quando dá, não pode, não pode mudar E você nunca me abraçar Não vou tocar a glória Eu sei que que vai ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.